Agora vamos falar aqui com um jovem que viralizou nas redes sociais, tornou-se assim mega famoso E você certamente conhece, você usa muitas vezes o meme, tem a cara dele, porque ele tornou-se numa estrela internacional E hoje está aqui exclusivo no nosso programa, na número 1, na TV Zimbo, numa tarde é nossa, onde mais Seja muito bem-vindo, grande M Grande M, bem-vindos O grande M que é maliano, é do Mali e está cá em Angola para cumprir com algumas agendas que tem aqui Uma delas é uma mega atividade solidária e tem um show também Sim, tem show Está acompanhado do... Sim, eu sou o DG DG DG, falam sobre o que traz o grande M aqui no nosso país Ele fala francês, nós... no francês mesmo é zero, 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 então sou contradutor Por favor Sim, agradecer muito até a tarde nossa, ele é muito famoso, grande M, e ele está aqui por uma atividade que seria no dia 5 deste mês E é dia 5 deste mês, então, vão acontecer muitas boas coisas Ok E esse olho vai girar mais até sair, cair no pau Mas agora queremos falar também para ele Então nós queremos saber como é que ele, antes sabemos se ele sabia, se já tinha medido a popularidade dele em Angola Mas como é que ele vira meme? Porque ele é humorista, não é? Sim, sim Como é que ele vira meme? Pergunte-lhe lá Sim Pergunte-lhe como é que ele, nós queremos saber como é que ele se tornou famoso Mas, então, quem vai se tornou? Quem vai se tornou? Quem vai se tornou o meu coração? Sim Por favor Por favor Então, olha o que ele é grande M Quem vai se tornou? Arraba, me Arraba Quem vai se tornou a uma atividade que ele se tornou o resto do blog Que ele faça um grande M Por favor Ele é formou o documento e música Ele disse, para ele ser famoso, começou pelo futebol e música também. E a humorista também faz parte. Música também? Música também, sim. Ele canta? Ele canta. Oh, o grande M canta. Ele que música canta? Ele faz vários telos. Pergunta-lhe que música canta. Que música me dá? Por favor. Por favor. Stand up. Come on, please. Stay here. Can you sing now? Let's go. Yeah! Olha, já sabemos que ele é humorista, é cantor, mas ainda não me respondeste a mim como é que ele virou meme. Quando é que as pessoas começaram a perceber, quem é que tirou, ele tem noção de quem tirou, ou quem fez o vídeo dela a rolar os olhos e espalhou e fez disso um meme? E ele já viajou por quantos países? Quantos convites, a trabalho? Quantos convites é que ele recebe por mês, por ano? Fale-nos um pouco sobre isso. Quando é que ele chegou e o que é que ele mais gostou até agora, está aqui? Qual é que ele ficou certo? E o que você acha que ele sabe como se faz o Jardim se faz o Jardim se faz o Jardim? Não, o que é que ele é? Ele fica com Joana mesmo. O que é que ele sente a noite? Ele disse que o jeito que é Angola, é o Luanda, ele gostou de tudo. Gostou de tudo? E da nossa música, da nossa cultura, a pergunta dele. Eu ouvi dizer que ela sabe dançar o cavalo maluco, é verdade? Ele sabe dançar o cavalo maluco? Sabe, sabe. Pergunta se ele quer desafiar. O que vai pegar a previdão que é? Ui. Ui foi muito rápido. E na lei, faça a faça. Me and you. Ele disse você e ele cara a cara. Come on, please. You ready? You ready? You go first, okay? Yes. You go first, okay? And show me what you got, my brother. Toca a música, Vitor. Ele está a provocar. Eu vou mostrar aqui. Vai, né? Vamos lá. Ita a música. Vamos lá. Chocotero ali. Chocotero ali. Chocotero ali. Chocotero ali. Kafa do maluco. Kafa do maluco. Kafa do maluco. A CIDADE NO BRASIL Este é o grande M, é um irmão maliano que está a fazer sucesso no mundo e muito bem porque ele é bastante talentoso, não é? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer. Merci. Ele entendeu. Pô o microfone, pô o microfone. E vai ficar muito forte, vamos lá em Luanda, vamos lá em Luanda, vamos lá em Luanda, Angola, Maracamosa e Agamogô. Pergunta se ele tem um grande projeto, um grande sonho, o que é que ele deseja fazer nos próximos anos? O que é que ele quer fazer? Ele vai ficar muito forte, ele vai ficar muito forte. Ele vai ficar muito forte, ele vai ficar muito forte. Ele disse que ele quer fazer muitas coisas, quer fazer filmes, fazer comédia... Oh, quer fazer filmes? Isso é bem interessante. Olha, a pergunta do Igor era a última, mas nós agradecemos muito, obrigada a vocês por terem vindo ao nosso programa. Sim. Foi um bom momento e que aqui tenhas uma ótima estadia. Ele olhou para mim. Eu tenho uma ótima estadia. Salvagem? Dependendo! Entregue! Falemos, falemos. Falemos? Falemos de nós, Falemos de nós... Falemos de nós! Zuleika e o Tiago. Zuleika e o Tiago. Ok, ok. Obrigado por ter... Por favor, vamos concluir isto promovendo a vossa atividade. Eu forço aqui. Dia, hora, local e mais alguma coisa, por favor. O dia é dia 5. Isto é amanhã? Sim, dia 5 deste mês. Dia 5. Domingo? Sim, domingo. Contatos para a sua, é só contactar o DJ Salvador ou o DJ Venom. Não tens os contactos? Vá estar já para eles, rápido. Já está, ok. Temos aí os contactos. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Grande abraço e até à próxima. Obrigado. Yes. Ela é tão engraçada. Vamos para o intervalo, não é? Vamos para mais um curto intervalo e quando voltarmos, teremos aqui os Esteleros de Angola e depois a nossa grande gincana. Voltem conosco. Então, até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri